Quem vai para o show de Sandy Júnior? Nós! Oi, amores! Sala, hoje estou aqui. Já estou pronta, olha aqui. Ela já está com a mala aqui, ó. Nós moramos em Orlando. Ela mora em Porto São Lúcio. Eu moro em Orlando. E a gente vai no show de Sandy Júnior em Nova Iorque. Sim, ai, que delícia. E vai ter muitos vlogs, não só esse. Vão ter muitos vlogs no meu canal, no canal dela. E olha aqui quem está aqui, Polly. Eu quero dar uma story. Fala, oi. Ela veio me trazer. Gente, vocês vão vir fazer. Não vou no show. Vou ficar com saudade de você. Gente, vou ficar três dias só com a mulherada. Abandonei marido, filho, tudo para sair com as amigas aqui. Ela vai voltar, tá, gente? Não é abandonar, né, gente? É meu momento com as amigas, né? É, a gente precisa, né? Todas as mulheres precisam ter um tempinho só para elas. Você também vai deixar o marido e os filhos. Vai só nós, as mulheres, porque eles não gostam de Sandy Júnior e a gente gosta. Então, né, eles não são obrigados a ouvir música que eles não querem. Verdade. Acompanhe. Esse vlog começa aqui, só vai acabar lá em Nova York. Quando eu chegar em Nova York, esse vlog vai acabar. Então, acompanhe tudo. Estou aqui na casa da Pábia, ó. Toda decorada de Halloween já, olha, gente. Ela disse, gente, que não é Halloween. É outono. Ó, isso aqui é decoração de outono, gente. Ó, as folhas amarelas caindo das árvores. Já chegamos aqui no aeroporto. Olha aqui. Vamos viajar pela JetBlue. Agora vamos procurar aqui o nosso portão. Olha aqui. Estou aqui. Estou só com uma mochila. E a Pábia só com uma malinha bem pequena, porque a gente não quer carregar muita mala. E a gente vai ficar só duas noites. Então, não precisa muita coisa, né, amiga? Vamos procurar nossa outra amiga que a gente está esperando. Já, já, a gente vai. Vamos fazer o check-in já? Melhor, né? Vamos, vamos. Olha aqui, que maravilha. Tickets na mão. Amores, quando o Sandy e Júnior estavam no auge da carreira deles, eu era adolescente, eu não tinha dinheiro pra nada. Eu não tinha dinheiro pra viajar, não tinha dinheiro pra ir no show. E agora, não que eu tenha muito dinheiro, não tenho, gente. Mas agora eu já sou adulta, já tenho meu emprego, já tenho meu trabalho. Então, eu posso ir no show de Sandy e Júnior 25 anos depois. Vocês têm noção? Eu era fã deles e agora eu vou poder ir no show deles, acredito. Aí, eu estou aqui conversando com as minhas amigas, a Fer. Oi, Fer. Fala oi pro meu vlog. Oi, pessoal. A Fabinha está ali. A gente está dizendo o seguinte, a gente nunca imaginou naquela época, quando a gente tinha nossos 17 anos, que a gente ia no show de Sandy e Júnior. E ainda mais agora em Nova York, né, amiga? Nossa, Nova York, hein? Quem diria. Ai, gente, Deus, obrigado, gratidão. Então, gente, meu sonho era ir no show de Sandy e Júnior naquela época. Eles faziam uma minissérie na televisão. Eles faziam show no Brasil inteiro e eu só via eles pela televisão. E agora, eu vou no show deles. Chegamos em Nova York, no hotel, estamos fazendo check-in ali, ó. E agora, a gente vai só deixar as malas no quarto e correr pro show. Porque a gente está quase atrasada. Aliás, a gente atrasou um pouquinho por causa do voo. Voo atrasou, né, amiga? Nossa, eu viam. Vamos ver ainda a Sandy e Júnior hoje. Depois de passear, vai ter muito vlog. Comer. Olha o hotel, ó. Que lindo. Bem no centro aqui de Nova York, gente. Aqui é a entrada. Olha aí, gente. Vamos subir pro nosso quarto agora, meninas. Ansiosas pro show? Muito. Espera aí, xixi. Meu Deus. Precisa falar isso pros meus seguidores? Gente, esse levador não cabe em nós, não. Muito perto. Meu Deus. Olha lá, que levadora vai lá. Gente, seis pessoas e malas. Quatro pessoas, amiga. Ih, ela tá perdendo até a conta já. Chegamos no 601, vamos ver se é bonito. Tô louca pra ver a vista. Tá louco. Bora, amiga. Cabe o banheiro. Tá furado, Fabinha. Uou. Acende as luzes pra eu filmar. Gente, eu interrompi o vídeo. Bem na hora que eu tava entrando, a minha nora me ligou. Olha aqui, essa aqui toda preta. Amiga, nós combinamos que a gente não ia se trocar. Não, eu vou trocar. Eu vou pegar só o pegador. Nós estamos atrasadas. Abre aí pra eu ver a vista de New York. Oh, nossa, tô correndo construção ainda. Que vista é essa? Sem graça. Não, é lindo. É Nova York. Não, lógico, é Nova York. Mas nós pegamos bem a parte aqui, ó, que tem um prédio na nossa cara. Né, amiga? Só dá pra ver um prédio. Só. Meu Deus, amiga, nós não perdi o elevador. Corre, amiga. Ai, meu Deus. Oi, chegamos. Chegamos, gente. Nova York. Olha aqui. Olha o hotel que a gente tá. É esse aqui, ó. Nossa, gente, aqui é lindo demais. Estamos indo pro show agora. As meninas estão aqui, ó, chamando o Uber. Olha aqui, gente. Estamos em Nova York. Nova York é isso aqui, ó. Os táxis amarelos. Olha ali. Todas as luzes, muitas luzes, ó. Gente, é aqui que tá o show. É ali dentro, tá Sandy Júnior. Amiga, ali dentro tá Sandy Júnior. Vou invadir o camarim dela. Meu Deus, alguém buzinou a polícia aqui. Eu vou filmar a polícia, nem que eles se queimbravam. Tá bom. E ainda dê um tchauzinho pra mim. Ai, sinal. Abre sinal. Ai, eu gravo tudo, amiga. Cada passo é um flash. Gravo tudo aqui, ó. Abriu, a gente tá atravessando a lei, ó. Gente, o show começou. Meu Deus. Eu já tô ouvindo a Sandy aqui. Eu quero ficar assim pra sempre Porque pra mim a vida é chamar Só não cai o meu amor Pois não tem jeito é imortal Todas as coisas são iguais Todas as coisas são iguais Só não cai o meu amor Pois não tem jeito não é imortal Meu coração bate ligeiramente apertado Não te procurar No meu lado a falta de poder E assim profunda briga sem graça Se eu pudesse te temer Dominar seus sentimentos Acabou o show, minha nora Olha o tanto de gente O que é que vamos rodar, nora? Roda Olha o tanto isso que é aqui, ó Acabou o show Tudo brasileiro Tudo brazuca que mora aqui nos States Vieram de todos os lugares possíveis desse país Gente, é muito legal ver eles, né? Porque fizeram parte da minha adolescência Eu adorei Ela não era nascida ainda É, eu conheci algumas músicas Mas foi muito bom, a vibe foi ótima Foi ótima Gente do céu, a gente pediu um Uber Ai meu Deus, socorro Estamos atravessando as ruas aqui, ó Carro pra todo lado, gente, ó Miga, foi bom o show? Ai, maravilhoso A Sandy parece uma bonequinha, né? Gente, a mulher, meu Deus Parecendo que ela parou no tempo Que loucura Ela não engorda, ela não nada Ela não cria rugas, nada Gente, nada O rosto dela assim, ó Perfeito Chegamos, gente Nosso Uber Estamos perdidas em Nova York Mentira, estamos nada, né? Estamos perdidas? Não Olha lá as duas, ó E outra coisa Nós vamos comer Daqui a pouco vou mostrar lanche pra vocês O que é que vocês estão fofocando aí? Olha que legal aquele restaurante, Ana Olha lá aqui, ele é legal mesmo Elas estão falando daquele restaurante lá, ó Ele é no alto Ele é no topo do prédio lá Paramos aqui, ó Pra tomar um café e comer uns cookies Nessa padaria maravilhosa Olha quanto cookie E é aqui que eu termino esse vlog, gente, ó Cafezinho E agora a gente vai subir pro hotel Quatro quadras aí pro hotel A gente tá andando, a gente parou Desceu do Uber pra deixar a minha nora, né? No trem E agora a gente vai andar quatro quadras E subir pro hotel, gente Na chuva Na chuva Vou mostrar um pouquinho pra vocês E aqui no norte dos Estados Unidos Tá começando o frio Olha aqui Ui Gente, dá tchau pro meu vídeo Tchau, gente Uh Estamos indo Tchau Aguardem que vai ter mais Amanhã eu vou gravar mais vídeos aqui em Nova York Beijos Tchau 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 Tchau.